Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 16, que é o primeiro exame de suficiência do CFC 2017, prova de baixar, né? Então vamos resolver ela aí juntos. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV e siga aí no Instagram, arroba Contabilidade TVI. Bom pessoal, o que interessa é resolver a questão número 16, que o pessoal tem pedido bastante, então vamos à resolução dela. Vamos lá, 16. Uma sociedade empresária efetou em 31 de 12 de 2015 uma venda no valor de R$40.000,00 para receber o valor em parcela única, com vencimento em 5 anos. Caso a venda fosse efetuada à vista, de acordo com a opção disponível, o valor da venda teria sido de R$24.836,85, o que corresponde a uma taxa de juros imputada de 10% ao ano, equivalente à taxa de juros de mercado. Considerando-se apenas as informações apresentadas, de acordo com o IDBCTG 12, ajuste a valor presente, o valor contábil atualizado de contas a receber decorrente dessa transação de venda em 31 de 12 de 2016 é D. Alternativa A, R$40.000,00. B, R$36.000,00. C, R$27.320,54. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver aí juntinhos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, eu trouxe aqui um passo a passo da resolução. Vamos começar então com o primeiro passo. O que a questão ela pede? Bom, ela pede o valor contábil atualizado de contas a receber em 31 de 12 de 2016. E qual que é o segundo passo? Você tem que definir uma estratégia para poder resolver essa questão. Essa questão ela envolve juros compostos, que é matemática financeira. E a pegadinha dela, que poderia tirar muita gente do caminho, são as datas aí. Todas as informações necessárias foram fornecidas pelo próprio anunciado, inclusive poupando a gente de ter de encontrar o valor presente da venda. E assim gente, o recebimento da venda será em 5 anos a partir da data da operação. Significa então que o contas a receber no ato da venda será registrado pelo valor presente. E ao longo do tempo a contabilidade vai registrar os valores de juros que vão se acumular. Então é assim gente, a melhor forma de resolver essa questão é utilizar a nossa calculadora HP12C. Vamos considerar as seguintes variáveis. PV, que é o valor presente aí de R$24.836,85, que foi informado, enunciado. O N, que é o número de períodos, vai ser 1, porque o próprio exercício nos fala. E esse número ele representa o tempo em anos desde a compra até a data que o exercício quer saber o valor. Então de 31 de 12 de 2015 até 31 de 12 de 2016 se passou aí 1 ano. Por isso a gente vai utilizar esse valor. E o I, ele vai ser igual a 10, que é a taxa de juros aí de 10%. Essa aí é a taxa de juros informada no enunciado. Então como que vai ficar aí na sua HP12C? Você vai apertar as seguintes teclas aí da sua calculadora. Você vai digitar aí R$24.836,85, CHS, a tecla CHS aqui, que é para deixar o valor negativo. E a tecla PV, de valor presente, aí Present Value. Depois você vai digitar 1N10IFV. Eu vou fazer aqui com vocês passo a passo na calculadora para vocês entenderem melhor. Bom, para facilitar a resolução aí do exercício, eu coloquei aqui do lado direito a calculadora HP12C. E do lado esquerdo, o enunciado. A primeira informação que você vai inserir na sua calculadora HP12C é esse valor aqui de R$24.836,85. Vamos lá, R$24.836,85. CHS, como eu já tinha falado ali, para deixar o sinal negativo. E PV, porque é o valor presente, Present Value. Depois você vai inserir a informação aqui da taxa de juros de 10% ao ano. Vamos colocar aqui 10 e você vai colocar o I, porque é aqui na calculadora HP12C e o I é Interest, é a taxa de juros. Então, 10% de juros. E o número de períodos? Bom, o número de períodos ele fala que é o valor em parcela única. Então, foi uma parcela única. Então, 1N, número de períodos aí. Daí, então, agora você vai editar o valor futuro, que é o FV. FV, Future Value. Vamos ver, então, qual é o valor aqui que a gente vai encontrar. R$27.320,54. Ou seja, considerando-se apenas as informações apresentadas, de acordo com a NBCTG12, ajuste a valor presente, o valor contábil atualizado de quando você receber decorrente dessa transação de venda, em 31.12 e 2016, é de R$27.320,54. Portanto, é o gabinete letra C. Então, bastava usar a calculadora HP12C, fazer o ajuste a valor presente, seguindo a forma que eu apresentei para vocês aí no vídeo, você chegaria facilmente aqui na resposta letra C. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Mande um e-mail também para contabilidadetv.com, caso que ele adquirei apostilas ou um material aí bacana, precisar para o exame de suficiência. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aí. Fui! Você gravou isso mesmo? Tchum, 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 tchum. Gravei, eu falava as minhas coisas. Tchum, tchum, tchum. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real, aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui.